Provérbios 20 e 9 Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai, quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo, põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum, o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Amém. Amém.